Excepcionalmente nesta quarta, depois de América, você vai curtir as deliciosas confusões do lar, doce lar, da grande família e os casos polêmicos do linha direta. Porque nesta quinta, o coração da torcida brasileira vai bater mais forte com São Paulo e Atlético Paranaense. Ao vivo é a decisão verde e amarela da Taça Libertadores da América, esquentando ainda mais o futebol 2005. Música